E aí pessoal, beleza? Pessoal, é o que eu falei com vocês no vídeo passado Eu comprei esses copinhos aqui, olha só Olha o que é o macho, tá vendo? E eu vou estar colocando ali pro meu escadona hoje Quando eu já falei o motivo, porque é o que eu uso ali Deixa eu mostrar pra vocês pertinho, pra quem não viu No vídeo passado Os copinhos que eu tô usando, na verdade é o meu copinho É aqueles bebedor ali, olha, tá vendo? Os biquinhos Que elas encostam nele e conseguem beber água Só que qual que é o problema, pessoal? Quando elas bebem água ali Acaba entornando no chão também Olha pra você ver como é que é tudo molhado Tá vendo? Molha tudo ali no chão Quer colocar aquela vasilha pra ficar segurando Aí eu comprei esses copinhos Deixa eu filmar aqui pra vocês verem melhor Eu comprei esses copinhos Aí eu vou estar colocando eles assim, tá vendo? Aí pessoal, elas vão estar batendo a boca nesse biquinho aqui, olha Dentro assim, tá vendo? Aí vai encher d'água esse copinho Aí a água não vai entornar, pessoal Porque naquele bebedor ali Na hora que elas bebem, vamos ver se uma vai beber ali, olha Olha lá Ela não bebeu não, olha Tá vendo? Elas bebem água assim, dá certo Elas bebem água Só que entorna água no chão também Aí esse é o problema Aí eu vou estar colocando esse bebedor aqui, olha Eles é bem mais caro que aquele ali, pessoal Mas vale muito a pena Pra quem vai criar assim Em gaiolas, tá vendo? Porque aí não molha o viveiro Olha o viveiro delas com todo molhado ali De fezes, tá vendo? Eu tenho que limpar, pessoal Dois em dois dias Pra não feder, porque realmente molha E com esse copinho aqui não vou molhar Porque naquelas beberem aqui, tá vendo? A água vão encaixar Vão parar no copinho, tá vendo? Vão parar aqui e não vão entornar no chão Então vai valer muito a pena Pessoal, mas esse bebedor aqui dá super certo, tá vendo? Olha lá, ele não fica pingando Só na hora que elas bebem mesmo Que descem água Só que pra esse estilo aqui de viver Não dá certo Eles mexem Mas eu vou estar guardando eles Pra outra hora Mas aí eu vou estar colocando esses copinhos aqui E volto com vocês com o que eu estiver colocado, beleza? Pessoal, já acabei de colocar Como vocês podem ver Olha só, tá dando super certo As codornas já estão bebendo água Já é outro dia, pessoal Aquele dia não deu pra me filmar pra vocês Porque ficou muito tarde Que eu fiz na minha hora de almoço, não tem? Aí ficou muito tarde pra filmar Olha lá, as codornas estão bebendo água Tudo certinho Tá dando super certo, pessoal Super antigo Colocar esse bebedor, pessoal Bem melhor Olha só as fezes delas Se vocês já lembram aí Que ontem já tinha Tinha uma marmica ali Que até no chão ali, tá vendo? Colendo ali a água que caiu no chão ali E uma cá Olha agora como é que tá sequinha as fezes delas Pessoal, com um dia só Eu limpei E tá sequinho Olha só, sequinho Não tem nada molhado mais Olha isso E onde vocês viram Quer ver? O lado de cá Olha Eu limpei hoje Então não vai ter muito molhado Mas dá pra ver que molhou Olha só Tive que colocar Tô colocando esse aqui por causa disso Olha Quer ver que aqui não molharam as fezes delas Olha só Porque esse bebedor aqui É aquele nips Deixa eu ver se eu tenho que filmar lá pra vocês Tá vendo ali? É o nips Aí não é que elas bebem, pessoal Ele acaba pingando nas fezes delas E ficou tudo molhado Que nem vocês acabaram de ver aí Agora Olha só Essas caras que eu mostro pra vocês Sequinha Tá vendo? Não tem uma olhada Tá dando super certo Olha elas bebendo água ali Pessoal Graças a Deus Tá dando super certo mesmo Com um dia só Já dá pra ver a diferença E ó Aí não é que elas encostam Naquele biquinho amarelo lá A água desce E fica no copinho Elas vão beber água no copinho Olha só E elas ficam gostando muito Pessoal Vocês podem ver Elas não podem beber água E aqui é melhor pra elas beberem água Porque ali Elas acabavam cansando Só bebendo água naqueles nips Porque é muito ruim Elas bebem assim Cai só um pouquinho na boca Cai mais de luz fora Que na boca dela Desse jeito ali no copinho Elas bicam lá E cai tudo no copinho Elas vai e bebe tudo Olha Bebe até mais água Olha lá pra vocês Como é que elas ficam gostando Tá vendo Vamos ver se mais alguma beber Olha isso Então tá dando super certo Pessoal Se vocês forem fazer viver assim Que nem eu fiz aqui Olha só De gaiola Desse jeito Pessoal Não cometa o mesmo erro Que eu Fazendo aquele outro jeito Bebedouro nips Aqueles pequenininhos assim Não tem? Porque eles entornam muita água Pessoal Vocês podem ficar comprando Esse copinho Ele é um pouquinho mais caro Pessoal Eu não vou mentir Ele é um pouco mais caro Que o outro é bem baratinho Só que esse aqui Vale muito mais a pena Pessoal Compensa muito mais Para vocês que eu comprando Esse bebedouro aqui Que comprar aquele outro Porque tipo assim Teve um inscrito meu Falou Que ele coloca por fora Tipo assim Não tem? A tela que tá aqui assim Não tem? Aí ele coloca o nips por fora Aí elas põem a cabecinha E bebe por fora Não tem? Só que mesmo assim pessoal Aí fica melhor Que não vai sujar as fezes dela Só que vai molhar o chão Ali olha Agora Antes que eu coloque aquela aquela Que vocês estão vendo ali Isso aqui tava cheio de bicho Pessoal Que tava molhando muito o chão A ração caia Não tem? Aí agora eu coloquei essa Que ele vai encher nessa vasilha Que vocês podem ver Tornar ali nos pés de De maçã Não tem? Então é muito ruim Por causa disso pessoal Mas provavelmente depois Que eu coloquei esse baldinho ali Parou de molhar o chão Mas mesmo assim Olha As colaram super limpo Como vocês podem ver Aqui as gordas e machucas Olha só que top Graças a Deus pessoal Só que eu não falei com vocês Olha aí pessoal Como elas estão amando O copinho Pessoal Elas estão gostando demais Olha lá Bebendo água no copinho Tá vendo? Ali também A parou Que tinha uma bebendo ali Então elas gostam muito pessoal Eu gostei muito Beber água naquele copinho ali Olha Tá dando super certo Graças a Deus Elas vão aquecem Trata melhor Elas vão beber mais água Que antes Eu tenho certeza Olha só Mais um ali Foi beber água ali Olha só Elas estão gostando demais Pessoal E um só é o suficiente Porque ele é água Porque ele é água 24 horas Que não é toda hora Que elas vão querer beber água Juntas Olha isso Ali é água Aqui é água Que é o macho Que vocês podem ver Só tem um Um reservatório D'água para elas ali E aí com a nação Tudo ali certinho Olha como é que elas amam Pessoal Elas não gostam muito Quer tirar uma foto Tipo, nós estamos colocando A capa delas Bebendo água Olha isso Deixa eu dar um foco Para vocês verem Olha aí Que massa Pessoal Que massa Olha só Elas não gostam muito mesmo Graças a Deus Que elas não percebem Está sequinho Pessoal As fezes delas Pararam Como eu falei Que eu mostrei a vocês Pararam de molhar Sequinho Está vendo Aqui pessoal Eu posso limpar aqui Uma vez na semana Porque elas não enchem muito Olha só Elas não enchem Elas não cagam Porque antes Eu fui limpar todo dia Uma vez na semana Agora antes Quando eu tava o outro Bebedou Eu tinha que limpar Dois em dois dias Pessoal Porque molhava E começava a feder Se eu demorasse mais de dois dias Eu começava a feder Então eu tinha que limpar Dois em dois dias Olha isso Que top pessoal Mas é esse aí Então pessoal Se vocês forem fazer Viver assim Em gaiolas Não usem Esse bebedou ali Pessoal Usem esse aqui Que é bem melhor Beleza Mas não vai molhar As fezes delas Por esse motivo Que eu falei pra vocês Beleza Então comprem esse aqui Olha só Esse ali Ele funciona Mas como eu falei Molha muito Dá muito Molhar as fezes delas Então não é bom Por causa disso Mas sim Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Até a próxima É nóis